Salve salve galera, com vocês aqui mais um vídeo, em breve possa ser que esse bicho aí não esteja mais no jogo, então vamos deixar essa gameplay dele salva aqui, deixem o like e se inscrevam no canal, e até o próximo vídeo. Ah, e lembrando não tô falando no vídeo, porque estou com crise de soluço, isso mesmo, uma porcaria de um soluço, mas enfim fiquem com o vídeo e até a próxima. Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.